O que é o Grito das Mulheres Mais Gostosas do Brasil? Eita, meu irmão! Bora dançar, forró! A partir de agora, a pegada mais segura do Brasil, de Fortaleza pra São Benedito! Forró! Forró! Amor, Real, Dani Leozinho! Amor, Real, Dani Leozinho! Amor, Real, Vol. 2! Você me perdeu, mas me enfezebeu, que marcada! Bora sim, mano, batera, bota, 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 descende! Vai! Vai! Não, não tente confundir meu coração, não quero ser o dono da razão, mas por você não sinto nada! Se tudo é grave! Eu não vou perder meu tempo com você, é que gosta de um trem, mas eu também, ligo pra mim na hora de errar! Seja por um trem, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, você vai entender e aprender, vai usar! Quem ama, quem sabe, 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 quem sabe Você me perdeu, as vezes sem eu E na cara, a minha pessoa errada Você me perdeu, o jogo me perdeu Tô ficando boa na pessoa Sou galera Joel Alves Sou ele Pra cima real, assim eu vou pra cima de 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 baixo Hoje em dia Não, não tente confundir meu coração Não quero ser a dona da razão Mas com você não sinto nada Eu não vou perder meu tempo com você Entre nós vocês não tem mais nada a ver Nem deu de mim na hora errada E se invadir a lição e no futuro, quem sabe Você vai entender e aprender a valorizar Quem ama é poder, nunca vê na verdade Coração, coração, sucesso volume 2 Você me perdeu, mas nem percebeu Você me perdeu, o jogo me perdeu Tô ficando com outra pessoa Você me perdeu, mas nem percebeu Tô ficando com outra pessoa Tô ficando com outra pessoa Você me perdeu, o jogo me perdeu Tô ficando com outra pessoa Carinha de santinho, querendo me ganhar Conheça o seu chameco, comigo não vai ganar Se pensa que eu sou boa, a cansa vai cair Comigo é assim, ninguém vai me nudir Vai, metaleira Amigo Regis Produções Carinha de santinho, alô tchau Se pensa que eu sou boa, a cansa vai cair Comigo é assim, ninguém vai me nudir Carinha de santinho, querendo me ganhar Conheça o seu chameco, comigo não vai colar Se pensa que eu sou boa, a cansa vai cair Comigo é assim, ninguém vai me nudir Hoje tem balada e eu quero sair Chame minhas amigas a zoar e pra curtir Só depois que eu chego, é que começa a festa Se liga, eu tenho um estilo e todo mundo olha pra mim Hoje tem balada Chame minhas amigas a zoar e pra curtir Só depois que eu chego, é que começa a festa Se liga, eu tenho um estilo e todo mundo olha pra mim Tô chegando na balada, hoje eu quero saber ti Veja, veja você, fica meu chicletinho Chegando na balada, eu quero te ver com você E é na rua e você, fica meu chicletinho Tô chegando na balada Tô chegando na balada, minha tia, eu quero te ver com você E é na rua e você, fica meu chicletinho Vai, metadeira! Vai, metadeira! Sucesso pelo nome dois! Carinha de santinho, querendo me ganhar Conheço seu chapéu, comigo não vai calar Se pensa que eu sou boba, a casa vai cair Comigo é assim Carinha de santinho, querendo me ganhar Conheço seu chapéu, comigo não vai colar Se pensa que eu sou boba, a casa vai cair Comigo é assim Hoje tem balada Chamei minhas amigas, faz o ar e pra curtir Quando eu gosto chego, aqui começa a festa Se liga, eu tenho um estilo e todo mundo olha pra mim Hoje tem balada Chamei minhas amigas, faz o ar e pra curtir Quando eu gosto chego, aqui começa a festa Se liga, atenção meu povo Tô chegando na balada, hoje eu quero saber ti Veja, veja você, fica meu chicletinho Tô chegando na balada, hoje eu quero saber ti Me amarro em você Tô chegando na balada Tô chegando na balada, hoje eu quero saber ti Me amarro em você, fica meu chicletinho Levinho na batera Já morreu minha gente Alô Michel Vai metaleira, vai metaleira E aí Bahia Leozinho Alô Genaína, manda um grande abraço ao nosso grande prefeito Júlio Brandão Fazendo a festa maravilhosa, essa cidade maravilhosa Padroeira é São Benedito, é isso? Satisfação muito grande está com vocês Vamos dançar pro rock, a noite está apenas começando Meu amigo Regis Produção, eu quero abraçar mais uma vez Parceirão E daí Se eu quiser barriar bomba, toda zumba Sair pra namorar, o que é que tem? Sei quem não falou que a paixão acabou que eu me lembro Eu não sou de ninguém Bora não bater Sua em casa, hein? Mas só me fale, se eu não me sinta, né? E daí Você me deixou mais um tempo, passou tudo e não dá barulho Começa o grande jeito, o tempo choro Sabe, sabe? O quanto eu sou de mim Mas só fui na minha língua e pedi pra votar O que você tá fazendo aqui Você me deixou mais um tempo, eu faço o que eu quiser E daí Se eu quiser barriar bomba, toda zumba Sair pra namorar, o que é que tem? Você quem falou que a paixão acabou que eu me lembro Eu não sou de ninguém Se você quiser barriar bomba, toda zumba Sair pra namorar, o que é que tem? Mas você quem falou que a paixão acabou que eu me lembro Eu não sou de ninguém E daí Você me deixou mais um tempo, passou o mundo não parou Tô aqui Começo pra QG, muito tempo chorei Só Deus sabe, ó o picô Tô fui no milhar, voltei aqui pra votar E você tá fazendo aqui Se ainda não me quer, então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser Se eu quiser barriar bomba, toda zumba Sair pra namorar, o que é que tem? Você quem falou Meu amigo Mel Gizenec Tiago Cedês Jossiel e Gizael Cedês Não é tanto jeito com CD hoje Ninguém quer estudar não, só gravar CD, viu? Bora sim, bora meu batera Fortaleceram o meu bracinho, se é amor real Cadê a voz de cantor, hein? E daí Se eu quiser barriar bomba, toda zumba Sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou que eu me lembro Eu não sou Mas se eu quiser barriar bomba, toda zumba Sair pra namorar, o que é que tem? Você quem falou que a paixão acabou que eu me lembro Eu não sou De ninguém E daí E a pava Portal de notícias Bora sim, bora meu batera Uh! Meu amigo Thales Cedês Luciano Cedês de São Benedito Porque você me deixa tão solto Tô perdendo a cabeça Se tô longe de ti Eu vivo desenhando o passado Quando está atrasado Sem você por aqui Fui besta sem medo de dizer Se estou andando em paz Posso tocar em ti E cara a cara tenta entender O mundo girando Todo em torno de ti Deixou digitais em mim Agora vem pedindo que esqueça Deixou digitais em mim Procura um gostinho que mereça Deixou digitais em mim Agora vem pedindo que esqueça Deixou digitais em mim Procura um gostinho que mereça Fala, amor real Fortaleça a cela do meu planeta Chegando devagarinho, me trouxe a cela Por que você me deixa tão solto Tô perdendo a cabeça Se tô longe de ti Eu vivo desenhando o passado Quando está atrasado Sem você por aqui E me deixa tão solto Eu sei Se estou andando em paz Eu posso tocar em ti E cara a cara tenta entender O mundo girando Todo em torno de ti É só digitar Sem mim Agora vem pedindo que esqueça Só digitar Sem mim Procura um gostinho que mereça Só digitar Sem mim Agora vem pedindo que esqueça Só digitar Sem mim Procura um gostinho que mereça Sem mim E ninguém foi sorvete pra dizer Cama-te de mim Pede que eu esqueça Camação, Carol Carol, Melo, Guia, Mário E é nada, cantação pra rapaziada Continua com o real É só o mal, ouvir Seja verdade Tô gravando tudo pra ouvir também Dá pra encerrar o coração Tudo e avisado pra louca a paixão Não pode ser a forma que eu percebi E essa marca que veste É que eu te Nunca mais Dá pra encerrar o que Fugir Nunca mais Se esse sentimento vai crescer em mim Vai ter que encarar essa decisão E essa brincando é que eu quero ouvir E eu Eu vou ser Que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei O que é que eu vou só pra me conquistar Se liga bem que pensa que é seu lugar Esse coração só quer te amar Não dá pra entender o meu coração O dor de amizade O dor de amizade pra louca a paixão Então foi dessa forma que eu percebi Não quero me assustar nem me grudir Não dá mais Não dá pra encarar Vou querer curtir Não dá mais Se esse sentimento vai crescendo em mim Mas tenho que encarar essa decisão Tem vinho na baseira baixinho pra galera cantar comigo Solta a paz, meu povo É pra você Mil É pra você Mais alto, mais alto Já não sei Se liga bem que pensa que é seu lugar Tem vinho na baseira Matando pressão É pra você Se liga bem que pensa que é seu lugar Tem vinho na baseira É pra você Que me assustou Matando pressão Já não sei Que é que eu vou só pra me conquistar Se liga bem que pensa que é seu lugar Esse coração só quer te amar Meu prefeito Júnior Brandão Ô prefeito moral Né, Gil É pra você Hoje é noite Tô me agredindo É isso São perdido Zaforão Alô meu secretário de esportes Alô, Belão Um beijo pra você, meu amor Luciano C10 Travando tudo ao vivo Dali C10 De triapina Portal de notícias Vai amor Seu gata sanzarado Chega Balando tudo Na noite eu sou a gata Que eles vêm pra brilhar Eu vejo a maçã Todos esses caras delirando Essa vez meu segredo Fala em mim Eu tenho um segredo Nasceram assim, assim Quando eu era pequeno Como eu tenho Chocoupaidinho Seu gato vim Foi passando a vim Como este ganhou Passou o açúcar em mim Mamãe, passo o açúcar em mim Mamãe, passo o açúcar em mim Mamãe, passo o açúcar em mim Por isso eu sou Senso valor e dois Sou gato, sanzarado, cheio, trabalhando tudo A nossa sombra gata, que não sei o que eu traficar Eu vejo mais gostoso desses caras delirando Que sabe meu segredo, fala em mim que eu quero amar E o segredo, você não se enganou O moito e o polinete, chumou meu copinho Pelo menos a caminha, mamãe se enganou Passou açúcar em mim Mamãe passou açúcar em mim Por isso eu sou gato, sanzarado Eu morreu Essa aqui é meu amigo Apreal Mamãe passou açúcar em mim Mamãe passou açúcar em mim Mamãe passou açúcar em mim Por isso eu sou gato, sanzarado, cheio, cafe A gente vai poder fazer amor no meio da rua Olha que o mundo tá pegando todos os dois Vamos pra lua A gente vai poder fazer amor no meio da rua No meio da rua Cê vai ser surpreendente pra quem não processa Lua de mel, amo seu amor, sua célula Tão dizendo que eu sou louco e não tem cura Eu sou mordinho e faço lá no nas alturas Eu tô louco e de paixão Mas tu não sei explicar Só pra explicar Sem a loucura sonhar Só pra explicar Seu dia vamos voltar Só pra explicar Como chegar lá Aqui não quero mais ficar Só pra explicar Sem a loucura sonhar Só pra explicar Seu dia vamos voltar Só pra explicar Como chegar lá Aqui não quero mais ficar O mundo tá pequeno pra nós dois Vamos pra lua A gente vai poder fazer amor no meio da rua Olha que o mundo tá pequeno pra nós dois Vamos pra lua A gente vai poder fazer amor no meio da rua A gente vai poder fazer amor no meio da rua Cê vai ser surpreendente pra quem não processa Lua de mel, amo seu amor, sua célula Tão dizendo que eu sou louco e não tem cura Eu sou mordinho e faço lá no nas alturas Eu tô louco e de paixão Mas não sei explicar Só pra explicar Só pra explicar Sem a loucura sonhar Só pra explicar Seu dia vamos voltar Só pra explicar Vamos chegar lá, aqui não quero mais chegar Só pra explicar, sem a loucura sonhar Só pra explicar, sem dia vamos voltar Só pra explicar, vamos chegar lá Aqui não quero mais chegar Para o Real Eixe meu filho Olha o barulho do meu sonho O barulho do meu sonho O barulho do meu sonho Cheio, todo mundo dança Fim de semana, fim de cerveja Galera, fim de turma, fim de turma E a galera, fim da linha Mas você beija, meu caro, que é um cerveja Ô, Tome Lídio Bora, senhora O barulho do meu sonho O barulho do meu sonho Olha o barulho do meu sonho O barulho do meu sonho Olha o barulho do meu sonho O barulho do meu sonho Olha o barulho do meu sonho O barulho do meu sonho O barulho do meu sonho Agora caiu duas vezes No fim de semana Ou isso, cerveja E a nariz doida Isso é amor real E a galera Tentando ali Tá chamando dia Eu tô também aí Barulho doidinho Barulho do meu som É nesse o paredão Barulho do meu som Botaginha, botinha Barulho do meu som Aumente o paredão Barulho do meu som Agora aumenta o paredão Aumente o paredão Olha o barulho do meu som É nesse o paredão Olha o barulho do meu som Botaginha, botinha Olha o barulho do meu som Deixa não é esse o paredão Barulho do meu som Protagiando-te não Para o real Que bem de ouvir, também vem Abraçando-se no meu blog, prostitua-se Ai! Ó nome, agora junto Agora junto mistura Hoje eu tô chateira, hoje eu tô chateira 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 O suado teu corpo me deixa louca, louca por você Você sabe que eu preciso de você vir comigo Me fazendo feliz O teu sorriso me ajuda, ele me deixa Me acende Você sabe que eu preciso, então fica comigo Preciso amar você Quando essa noite me constrói vencendo Quando essa noite me constrói vencendo Quando a saudade me consome, eu grisei, eu não Quando a saudade me consome, eu grisei, eu não Aqui a nossa vida me consomeu recebo Hoje eu tô solteira O suor do teu corpo me deixa louca, louca por você Você sabe que eu preciso de você aqui comigo Me fazendo feliz O teu sorriso me age num delírio Teu beijo me acende Você sabe que eu preciso, então fica comigo Serviu na lateral, você Quando a saudade me cansou, meu grito, seu nome Quando a saudade me cansou, meu grito, seu nome Quando a saudade me cansou, meu grito, seu nome Quando a saudade me cansou, meu grito, seu nome Quando a saudade me cansou, meu grito, seu nome Quando a saudade me cansou, meu grito, seu nome Quando a saudade me cansou, meu grito, seu nome Quando a saudade vem com o choro Sai, meu dadeiro É amor real A pressão tá aqui, viu? Ai, metaleira, ai, metaleira Meu prefeito Júnior Brandão Prefeito Moral, muito obrigada pelo convite Tá no CD gravando tudo ao vivo No CD, oh, oh, oh Tem vinho na batera, a pressão E aí, meninos? Mesmo olhado em chuva na língua Mata o meu desejo Fica meu bem, quero provar o seu bem Mesmo olhado em chuva na língua Digo pra mim Pra quem me diz assim, não quero dizer sim Menos malha no Brasil É amor real Preste atenção, escute o que eu vou dizer Faz um tempão que eu tô de olho em você Prego de nada, eu juro não vou se cegar Se você não me der, desculpa eu vou rolar Preste atenção, escute o que eu vou dizer Faz um tempão que eu tô de olho em você Prego de nada, eu juro não vou se cegar Meu pai vai rolar pra vocês E toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Beijo no olhado em chuva na língua Mata o meu desejo Fica meu bem, quero provar o seu bem Mesmo olhado em chuva na língua Mata o meu desejo Fica meu bem, quero provar o seu bem Mesmo olhado em chuva na língua Mata o meu desejo Pra quem me disse assim, não quero dizer sim Vai, metadeira Amor real Preste atenção, escute o que eu vou dizer Faz um tempão que eu tô de olho em você Prego de nada, eu juro não vou se cegar Até vinho na batera Vai, 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 vai Preste atenção Eu sou tempão Eu tô de olho em você Prego de nada Atenção, luzes no palco Se você não me quer Vai, vai, toma Toma, 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 toma Chupa na língua Mata o meu desejo Me quer, meu bem Quero provar o seu beijo Me deixa o olhar do chupro da linda Sobre a tia Pra quem me desce se não quer dizer sim Beijo, olha, do chupro na língua Mata o meu desejo Me quer, meu bem Quero provar o seu beijo Me deixa o olhar do chupro da linda Sobre a tia Pra quem me desce se não quer dizer sim Vai mais, valeira Vem, bichão Dá no C10 Esse ano, C10 Tiu, 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 tiu É assim, ó Será que é a nossa? Volume 2 Bora, Janaína E não importa se é na zona sul ou na zona norte Onde toca pisadinha, galera se sacote Na bicicletinha ou no som do paredão Bota a mão na cinturinha e vai descendo até o chão Chão, 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 chão Bota a mão na cinturinha e não sou de monistão Chão, 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 chão Bota a mão na cinturinha e diz o quê? Taca, toca, toca, toca pisadinha Taca, toca, toca pisadinha Aqui a boca ainda todo mundo tocando Dizendo que é minha, é minha É não Vamos embora, vai pra tocar Tem que pedir minha organização, é Taca, toca, toca pisadinha Taca, toca, toca pisadinha Taca, toca, toca pisadinha Vem, na manhã, no Brasil No sax De ouro, pão de mel Vinho de ouro Grava aí no centro, cenei Exclusive, hein Basta Basta, a lição é disso Se é morrendo E não importa se é na zona azul ou na zona norte Onde toca pisadinha, galera se sacote Na bicicletinha ou no som do paredão Bota a mão na cinturinha e vai descendo até o chão Chão, chão, chão Bota a mão na cinturinha e vai descendo até o chão Chão, 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 chão Bota a mão na cinturinha e diz o quê? Taca, toca, toca, toca pisadinha Bota a mão na cinturinha e vai descendo até o chão Bota a mão na cinturinha e vai descendo até o chão Taca, toca, toca, toca pisadinha Taca, toca, toca pisadinha Toca, toca, toca a pisadinha Agora se bora, agora já não vou se índio Oh, 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 oh Sona! Oh, 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 oh Sona! Oh, 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 oh Sona! Basta! Amor real! Como é que é? Como é que é, percussão? Como é que é, meu batera? Começa como esse negócio? Vai pra história o novo pra galera A guitarrinha Ronaldo Nosso amigo Thales cedeu o playzinho da NET Vem pra NET Vai em ferro Amor real! Essa é a banda, vai dar o que vai lá Bora, meu batera! Suiga, suiga, suiga! Que que vem de ouvir? Amor real chegou, tá todo mundo preparado Galera tá de cima, que ela tá preparada A mulherada beba, roda o copo na cabeça Descendo a vista, minha rocha, beira, beira, beira A mulher chegou, tá todo mundo preparado Galera tá de cima, que ela tá preparada Que ela tá preparada, que ela tá preparada Roda o copo na cabeça Descendo até o chão, a rocha, como é que é? Eta, eta Mulherada beba Eta, eta A mulherada beba Eta, eta A mulherada beba Dançando a vista, minha rocha, beira, beira, beira Eta, eta A mulherada beba Eta, eta A mulherada beba Eta, eta A mulherada beba Dançando agora, vamos lá Roda! Roda, roda O copo na cabeça Roda, roda O copo na cabeça Roda, roda O copo na cabeça Dançando até o chão Roda, 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 roda Descendo até o churro, rodando o copo na cabeça De na vinheta, rodando o bumbum para o meu bater Camorreu de Fortaleza, Serra, batou o Brasil Nós somos pijamas, aos piques, batando pra adorar E batendo o Brasil Para cima A correal chegou, tá todo mundo animado Galera pra de cima, cara tá preparado A mulher da beba, roda o copo na cabeça A correal chegou, tá todo mundo animado Galera pra de cima, cara tá preparado A mulher da beba, roda o copo na cabeça Velha senhora pisaria rocha, derradeira, dera Eta, eta Mulherada beba Eta, eta Mulherada beba Eta, eta A mulherada beba, agora roda, roda Olha que roda, roda o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Dançando tudo na rima, você para rodar Roda, roda, o copo na cabeça 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 Eta, eta, a mulherada beba Eita, eita, a mulherada beba Eita, eita, a mulherada beba Dançando a pisadinha rocha, beira, beira, beira Eita, eita, a mulherada beba Eita, eita, a mulherada beba Eita, eita, bota o copinho em cima da cabeça e roda aí Fala que roda, roda, copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Dançando a minha rocha Roda, roda Roda, roda, o papo na cabeça Descendo até o senhor rodando o papo na cabeça Se amor real, menino Grave esse novo, mas tem raiva muita gente Toma simbora, meu parceiro assim Para simbora Daqui a pouquinho tem Janaína, a música do Capim A música é pra mim É pra mim Eu queria Amar um pouco menos você O meu coração Só a pãe vai parar de bater Se eu pudesse Tirava esse meu coração Meu coração Pra deletar a saudade Do toque das suas mãos E parava de sofrer E parava de sofrer E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando Bora meu batera Bota pra moer, menino E sombra é dia Bora simbora O meu estourado Tem que focar Mas eu sou Eu queria Amar um pouco menos você E o meu coração Só a pãe vai parar de bater Se eu pudesse Tirava esse meu coração Meu coração Pra deletar a saudade Do toque das suas mãos E parava de sofrer E parava de sofrer E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Mas eu queria amar um pouco menos você O meu coração só a mãe vai parar de bater Se eu pudesse, tirava esse meu coração Pra levantar a saudade, o golpe das suas mãos Me parava de sofrer, me parava de sofrer E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando Para morrer O melhor repertório do prazer, meu menino Você acaba tão me ouvindo agora Vai, pessoa que diz Você acaba tão me ouvindo agora Bora sim, bora, Janaína Alô? Oi? Oi? Meu amor, o que me abandonou Nunca mais ligou pra saber como eu estou Estou morrendo de saudades de você Volta logo, eu não consigo te esquecer Ai, ai, amor Ai, vindo Não me deixe Por favor Ai, 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 amor Luciano Cedei de Sabele Ai, vindo Não me deixe Por favor Alô, Pleno Devagar, um beijo pra você A história de nós dois agora chegou Sempre te amei, você é só pra mim Você me perdeu e se arrependeu Eu não te quero mais Eu não te quero mais Quem não te quer mais Meu amor, o que me abandonou Nunca mais ligou pra saber como eu estou Estou morrendo de saudades de você Volta logo, eu não consigo te esquecer Ai, 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 amor Ai, ai, amor Ai, que dor Não me deixe Não me deixe Por favor Ai, 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 amor Ai, que dor Não me deixe Por favor A guitarrinha do Ronaldo Você é bom real, menino Você é bom real, menino E tira Oh, mana, é swing, cara É, menino Será, é O molhinho O irmão do Ronaldo Agora chegou ao fim Sempre te amei Você é só pra mim Você me perdeu Você se arrependeu Eu não te quero mais Que eu não te quero mais Eu não te quero mais Meu amor Porque me abandonou Nunca mais ligou Pra saber como eu estou Estou morrendo de rir Vai cantando, amor Volta logo, eu não Posso te esquecer Ai, amor Ai, que dor Não me deixe Por favor Ai, 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 amor Ai, que dor Não me deixe Por favor Ai, ai, amor Ai, que dor Meuzinho Não me deixe Por favor Se prepara, Michel Se prepara, Michel Se prepara, Michel Avariu-me, si, bocu Do meu não Avariu-me, si, bocu Do seu Avariu-me, si, bocu Do meu não Avariu-me, si, bocu Do seu Avariu-me, si, bocu Do meu não, vi Valeuzinho Valeu, senhora É mais velha, suje Avariu-me, si, bocu Avariu-me, si, bocu Avariu-me, si, bocu Ô italiano Será que é polonês Ô africano Vai com Jackson É, vai com Jackson Será que é francês Ô africano Alexandre Pires Ô italiano Ô africano Será que tá querendo O que tão pensando É o tempo de bola Avariu-me, si, bocu Do meu não Alexandre Pires No seu No meu não No seu Stop, stop, stop Só tá querendo sacanagem Stop, stop, stop Você tá virando Puleira Tá virando sacanagem Stop, stop, stop Já tá virando Puleira Já tá virando Puleira 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 Prima do acordeão Puleira Avariu-me, si, bocu O meu não Avariu-me, si, bocu O seu No meu não Avariu-me, si, bocu O meu não Avariu-me, si, bocu Do seu Avariu-me, si, bocu O meu não Avariu-me, si, bocu Do seu Stop, stop, stop Puleira Stop, stop, stop Puleira Só tá virando Sacanagem Stop, stop, stop Puleira Stop, stop, stop Puleira Stop, stop, stop Puleira Já tá virando Puleira 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 Já tá virando Sacanagem Stop, stop, stop Puleira Stop, stop, stop Puleira Stop, stop, stop Puleira Papai Daná, beijo que passa 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 Mamãe Daná, beijo que passa Mamãe Daná, beijo que passa Amor Real Vai, metadeira Ascimação, menininho Amor Real Fortaleza será o planeta Terra Amor Real Papai Daná, beijo que passa Papai Daná, beijo que passa Papai, tata dói Mamãe, tata peixe o que passa E tata dói a testinha Dá beijinho, dá beijinho Tata dói o darizinho Tata dói o peixinho Tata dói a partinha Tata dói na beijinha Tata dói o darizinho Aí o bicho pega, né, meuzinho? Gostinho, joelhinho, péssimo Papai, nada dói Papai, nada, beijo que passa Papai, nada, beijo que passa Esse é o creme, eu dei Ela lascou Papai, nada, beijo que passa Papai, nada, beijo que passa Papai, nada, beijo que passa Começou, começou Meu doutor, meu doutor Meu doutor, meu doutor Meu doutor, meu doutor Meu doutor, meu doutor Sexta-feira, cê vem Meu doutor, meu doutor Meu doutor Essa é a nova tela do forró Bem-vindo a matéria Olha o cerveja, o coisinho da net Vai, Nelzinho Vai, na botão e a testinha Da beijinho, da beijinho Da beijinho, da beijinho Da beijinho, da beijinho E da botão e a batinha Da beijinho, da beijinho Da beijinho, da beijinho Da beijinho, da beijinho Mamãe, nada, beijinho Da beijinho, da 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 beijinho Um abraço a Alain, Germana e Luciane Seja no coração Um doutor, um doutor, um doutor Um doutor, um doutor Um doutor, um doutor, um doutor Um doutor Olha o sim, vamos lá meu barré Um doutor É o meu sim Vamos dançar Vai mestreira É o meu sim pra cantar aqui Vai famoso rei do camarão Essa é nova aí Já tem gente tocando por aí Será minha também Eu venho um papo de futebol estilo namorado Quando eu chego na balada Eu sou um derrô Eu venho um papo de futebol estilo namorado Quando eu chego na balada Eu sou um derrô Eu venho um papo de futebol estilo namorado Eu venho um papo de futebol estilo namorado Quando eu chego na balada Eu sou um derrô Eu venho um papo de futebol estilo namorado Quando eu chego na balada Eu sou um derrô É passageiro do carro Meu pai não quer dar Aí eu digo pra mãe Como é que eu vou namorar? Comprei uma roupa de marca Sapato legal Meu perfume é do bom Minha gata é moral Minha mãe deu a chave Eu vou é sair Sentir com a galera Vem por aí Pachaça de cerveja Eu vou misturar Whisky e Red Bull Quem vai parar? Pachaça de cerveja Eu vou misturar Whisky e Red Bull Eu venho um papo de futebol estilo namorado Quando eu chego na balada Eu sou um derrô Me deixaram sair de Fortaleza Quem quiser Me deixaram sair de Fortaleza Quem quiser De futebol estilo namorado Quando eu chego Eu venho um papo de futebol estilo namorado Soltaram a pera, menino Tá na cima da meu batendo Uh! Cadê o copo, cadê o copo? Eu venho um papo de futebol estilo namorado Quando eu chego na balada Eu sou um derrô Eu venho um papo de futebol estilo namorado Essa chave do carro Eu faço o quebrar Eu digo pra mãe como é que eu vou namorar Com meu roupa de barco Sapato legal Perfume é do bom Minha neta é moral Minha mãe deu a chave Eu vou passar e Digo a galera Eu venho por aí Pra caça, cerveja Eu vou misturar Com Ruiz Riadipul Quem vai para? Pra caça, cerveja Eu vou misturar Ruiz Riadipul Eu tenho um papo De playboy estilo namorado Quando eu chego na Rai Loks Eu sou um derrô Eu tenho um papo de futebol Estilo namorado Quando eu chego com a galera Eu sou um derrô Eu tenho um papo De playboy estilo Quando eu chego na balada Eu sou um derrô Eu tenho um papo de futebol Estilo namorado Peraí menino, Riquinha, que equipe do Sar coadão não tenha preconceito não Como tá estourando nele com a mão Só daí ai, também to rico pra ele ouvir Bora, 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 bora Márquete Fortaleza será no planeta Terra Vai sua! Repertório não E é a dança das cachorras E dá a patinha Balança a perninha E dá uma giradinha E é a dança das cachorras E dá a patinha A outra patinha Olá! Au, 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 au Que isso, meu querido? Você também é linda Cheiro no olho, viu? E uma mordida na orelha Que isso? É a dança das cachorras E lá a patinha A outra patinha Tá dançando as cachorras E dá a patinha Balança a perninha E dá uma giradinha Tá dançando as cachorras E dá a patinha E a outra perninha Tá dançando as cachorras Agora repete Jumiga o refrão Au, 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 au Me sumando Ao, au, 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 au. Olha a foto Ao, 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 au, 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 au Tira de um perto aí Tá no real, moroto Meu perfeito Júnior Grandão Luciano Sedrano e São Berendito gravando tudo até os picos Não tô estourado nem pipocado, mas eu sou o palo, pode ter certeza Fazendo raio, fica de jeito Já tô até comprando o repertório, a barração de hoje Coisa boa Quem disse o meu pai? Olha o revoloto dela Olha o revoloto dela Pipi, virou de vez Pipi, virou de vez Ela tá de mini saia Ela tá de mini saia Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi É preta Vinha etiqueta Prema Um papado Fazia a rata Eu vi um papado Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Tava sério Passar seu dinheiro A mulher brasileira Mas ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Passar seu dinheiro A mulher brasileira É apenas que eu tenho uma estroquezinha Só um Ela tá voltando Aí que eu tenho Fala assim, bora da batera, suinha É o devido a bater Olha o revoloto dela Olha o revoloto dela Pipi, virou de vez Pipi, virou de vez Ela tá de mini saia Ela tá de mini saia Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi É preta Caipirinha quero, quero, viu Prema Prema Eu vi um papado Que quase me acabo De tanto olhar Mas ela mexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Gostar seu jingado, mulher brasileira Mas ela mexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Gostar seu jingado, mulher brasileira Festa edição, Benedito Saco Real Agonir Regulho Rir Quinta-feira tá cinco horas Imagina se fosse um sábado Jelaine Alves Vai, pessoal Pode ouvir Oi, gente Não é que foi? Zé Michel Roo 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 Tudo estava normal, e aí um dia você apareceu O meu coração ficou confuso sem saber o que eu ia dizer Vai amor real Mas aconteceu, eu estou apaixonada por você E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer Mas o céu chegou e foi constante por você Eu nato tudo, só pra provar o gosto do seu beijo Matar meu desejo Eu nato tudo, tudo, tudo Só pra sentir o teu cheiro, se ligar no meu peito Eu nato tudo, tudo, tudo Tudo estava normal, e aí um dia você apareceu O meu coração ficou confuso sem saber o que eu ia dizer Eu nato tudo, só pra provar o gosto do seu beijo Matar meu desejo Eu nato tudo, tudo, só pra sentir o teu cheiro Não sei se vou me acostumar, nem sei se posso esperar Tô disposto a viver essa paixão Eu nato tudo, eu nato tudo, só pra provar o gosto do seu beijo Matar meu desejo Eu nato tudo, tudo, só pra sentir o teu cheiro Eu nato tudo, eu nato tudo, só pra sentir o que eu nato Eu nato tudo, simples Aquilo que eu nato, só pra andar Eu nato tudo, só praautre Nacido Alô, no vale, me jalei, se não me ocorra O caralho da cruzada Tengo aqui o meu nome que me chamaram de sal O caralho da cruzada Tengo aqui o meu nome que me chamaram de sal O caralho da cruzada Eu é que tem outro som pra curtir Alô, no vale, me jalei Eu tenho outros que me geram amor Gerando paz e amor Eu é que tem outro som pra curtir Alô, no vale, me jalei Eu tenho outros que me geram amor Chegou pra lá, senhor Não venha botar seu som pra estudar pra me gostar Chega pra lá, chega pra lá Quando a minha poupeta o seu não vai aguentar Chega pra lá, chega pra lá E a banda toca o sucesso assim pra mim Cê dá pra lá, cê dá pra lá A minha vida cê dá pra lá, cê dá pra lá Cê dá pra lá, cê dá pra lá Pra cima! Eu tava com a mão, eu tô com a mão Cê dá pra lá Cê dá pra lá Sô, por lá, meus corações É isso, menino Luciano, cê nem só meu tipo Há quando tu vai me ofender os filhos Para tomar, ele já lhe E aqui tem o meu sombra aqui, Logo falado e no povo de praia, Eu venho forte, 11j era dor Asia Paz do seu amor E é que tem o meu sombra de um dia A bala de um monte aí Tô meio forte que nem gera dor Não vem aguentar seu sombra Tudo deu pra te levar Vai lá pra mim, é como é que o senhor não vai aguentar Isso é bom real, se o portão é não morar Isso é um dedinho pro meu nome Não vem aguentar seu sombra Tudo deu pra te levar Isso Vem aguentar seu sombra Tudo deu pra te levar Não vem aguentar seu sombra Tudo deu pra te levar Eu tô meio que o senhor não vai aguentar Isso é moral Vai lá pra cima Uh! Lido! Carabarismo, hein? É um show à parte Faz uma, menino Faz uma Vem vinha na batera Vem vinha na batera Nosso amigo Tala sebeu com a estrada O começo foi bom Nossa culpa mudou Nosso amor, o encanto Anjabou Eu confesso que errei Porque linda é demais Mas eu nunca traí você É Davi demais Pra me dar de paz Eu sei que vou te esquecer Eu sei que vou te esquecer Eu não quero mais Com alguém que me dá Eu sei que vou te esquecer Eu sei que vou te esquecer Eu sei que vou te esquecer Eu não te quero mais Eu sei que vou te esquecer 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 Eu não quero mais Com alguém que me dá Eu sei que vou te esquecer Eu sei que vou te esquecer Vai amor real Me esqueça e eu não te quero mais Me esqueça e não me livre mais Me esqueça e eu não te quero mais Me esqueça e não me livre mais Isso daqui é minha morte Você é no CD de gravando do meu vídeo Tá no CD É amor real, minha gente, vamos lançar Dei vinho na batera Tá no CD Gravando tudo O amor é feito capim, mas seja que absurdo Gente, planta, ele cresce Aí vem uma vaca e acaba tudo Me dediquei, me entreguei a você E esse mundo decidi viver Mesmo assim eu estava feliz Faria bem mais, mas você não quis Me dediquei, me entreguei a você Me anulei, esqueci de viver Mesmo assim eu estava feliz Faria bem mais, mas você não quis Na primeira tentação você caiu Essa morena quente foi ficando frio Preparei o terreno pra você me amar Mas você plantou Em outro lugar O amor é feito capim, mas seja que absurdo Gente, planta, ele cresce Aí vem uma vaca e acaba tudo O amor é feito capim, mas seja que absurdo Gente, planta, ele cresce E aí vem uma vaca e acaba tudo O amor é feito capim, mas seja que absurdo O amor é feito capim, mas seja que absurdo Ai, amor real Na primeira tentação você caiu Nossa morena quente foi ficando frio Preparei o terreno pra você me amar Mas você plantou Em outro lugar O amor é feito capim, mas seja que absurdo Gente, planta, ele cresce Aí vem uma vaca e acaba tudo O amor é feito capim, mas seja que absurdo Gente, planta, ele cresce Aí vem uma vaca e acaba tudo O amor é feito capim, mas seja que absurdo Gente, planta, ele cresce Aí vem uma vaca e acaba tudo O amor é feito capim, mas seja que absurdo Gente, planta, ele cresce Aí vem uma vaca e acaba tudo Essa nova fera do corral Amor real Quem gostou, Sato, um grito aí Nosso amigo Carlos cedeu o prezinho da NET Pode ficar com o seu amor E pra quem você quiser Pode namorar Faça o que quiser na vida Pode levar o seu coração E não tem uma questão Na vida com paz O mundo é a honra Não tem uma questão Mas eu te avisei se for Fiquei por lá Você pensou Eu vou se chora Eu vou se ligar Eu vou se correr Atrás de você Me humilhar Eu vou se pedir pra você voltar Mas se deu mal Aqui eu estou Com o novo amor Passei de você Pode chorar Pode ligar E eu não vou mais você voltar Pra mim no céu Você desgavou No mundo é meus amigos Mas tá que sou verdade Se é amor real Pode ficar com o seu amor E pra quem você quiser Pode namorar Faça o que quiser na vida Pode melhorar seu coração Eu não tô nenhum custão Pra me dar mais Um real ou um milhão Eu me desço Nas palavras que falou Não te amo Não te quero Acabou Agora não há de santir E quer voltar Se eu te avisei Se for me quito lá Eu me desço Depois se chora Depois se liga Depois se correr Me humilhar Eu vou sempre que pra você voltar Pra seguir você Pode chorar Pode ligar Se eu não vou mais pra você voltar Bora morrer Pode ficar com o seu amor Para de fumar Menino Gravando o nosso amigo Luciano C10 Dali 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 C10 Solta maquinino 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 Vai de fumar Solta maquinino Solta maquinino Solta maquinino Solta maquinino Para metal Para Para no real Vem fumar, cigarro, tosse o tempo todo Vem com o cigarro, vem com o caro e a gobo Não dá pra beijar, tem bala de perto Boca de fuma, tem um esgoto a céu aberto Seja vivo, meu amigo, fique perto Solta, batinino, solta, batinina Parem de fumar, pra beijar, melhor o clima Solta, batinino, solta, batinina Pare de fumar, solta, batinino, solta, batinina Parem de fumar, pra beijar, melhor o clima Solta, batinino, solta, batinina Pare de fumar, solta, batinina Solta, batinino, solta, batinino, solta, batinina Parem de fumar, pra beijar, melhor o clima Solta, batinino, solta, batinina Parem de fumar, solta, batinino, solta, batinino Solta, batinino, solta, batinino, solta, batinino Parem de fumar, solta, batinino, solta, batinino, solta, batinino Bora, Chimano, meu parque Camilo, clara e cerveja, um beijinho da net Samuel, real o clima De Fortaleza, Ceará, do Flavio da Terra Solta, batinino, solta, batinino, solta, batinino, solta, batinino Volto real Volume 2 Fui com eles, via sem eles Fui com eles, via sem eles Fui com eles, via sem eles Se ele me deixa só por causa deles Minha gente, essa música é nossa Sucesso volume 2 Os meninos vão mostrar pra vocês Atenção mulherada, chegue mais ao palco Tem vinho na batera pra ser Ele é do tipo que te liga toda hora Quer saber com quem você anda, sabe onde está Ele é do tipo caladão desconfiado Que sai com minhas amigas, anda a me vigiar Ciúme de tudo, não confia em ninguém Mas já no fim dele me ama Ele me quer bem Arruma confusão Se alguém quer fazer mais hoje de dançar Fui com eles, via sem eles Ele é do tipo que te liga toda hora Ele é da minha erolar Minha — Eu sou legal Ele é do por causa do mar miniature O motivo que te liga toda hora Quer saber com quem você não sabe onde está Alemanoel C10, Jardel, Douglas, beijo pra vocês Passa a luz dele, me ame, ele me quer Arruma a composição se alguém olha pra mim Doe com ele, olha o sonho Doe com ele, me ame, ele me quer Sem limita eu só choro por causa dele Doe com ele, me ame, ele me ame, ele me ame Doe com ele, me ame, ele me ame, ele me ame Sem limita eu só choro por causa dele Eles só choro chorar, mas é o meu ponto fraco Homens do mal necessário, pelos seus olhos sofrer Eu morreu elétrico Homens do mal necessário Doe com ele, me ame, ele me ame Não toque mais em mim, me deixe assim Você machucou, fez suco de mim Você falava de fidelidade, mas só rebropado Tá lembrado? Não toque mais em mim Sucesso, amor, me dói Amor real Eu sempre fui fiel pra você Até em pensamento Mulher quando ama é assim Vivi em pensamento Não me arrependo de nada que fiz Eu amava e não senti feliz Era liso no país das maravilhas Que são fantasia Não me arrependo de nada que fiz Eu amava e não senti feliz Eu mudei quando você começou Não toque mais em mim Me deixe assim Você machucou, fez suco de mim Você falava de fidelidade Você é reprovado Tá lembrado Não me arrependo de nada que fiz Apague meu nome do seu telefone Esqueça mais vezes Sua fidelidade E pra mim Acabou por aqui Tá bom Real Você aqui é bom demais Eu sempre fui fiel a você Até em pensamento Mulher quando um homem é assim E aí vai E aí vai Entra a vida Vai Não me arrependo de nada que fiz Eu amava e não senti feliz Era liso no país das maravilhas Que são fantasia Não me arrependo de nada que fiz Eu amava e não senti feliz Eu mudei quando você me deixou Não toque mais em mim Você machucou, fez suco de mim Você falava de fidelidade Eu sou reprovado Tá lembrado Não me arrependo de nada Não me arrependo de nada Apague meu nome do seu telefone Esqueça mais vezes Você foi um homem pra eu assumir Sua fidelidade E pra mim Eu sou que machucou, fez suco de mim Você machucou, fez suco de mim Tá lembrado Não me arrependo de nada Apague meu nome do seu telefone Esqueça meus leis Você foi um homem pra eu assumir Sua fidelidade E pra mim Acabou por aqui Tô ouvindo os teclados Amor real Te amo Ele diz pra mim Todo dia Toda hora Parece um sonho de ficar com ele Me faz seu bem Eu sinto os pés fora do chão Quando ele diz Te amo Faz qualquer coisa por você Quando ele diz Te amo Nunca mais eu quero te perder Você me faz feliz demais Por isso Por isso Te amo Muito é lindo que imaginei Meu amor Ai, love Eu sinto os pés fora do chão Quando ele diz Quando ele diz Te amo Faz qualquer coisa por você Quando ele diz Te amo Nunca mais eu quero te perder Você me faz feliz demais Por isso Te amo Muito é lindo que imaginei Meu amor Ai, love Eu cuido de você Você cuida de mim Isso é tão legal Meu sonho real Eu nunca me abenço Você me confetou Com o que está meu coração Me diz como é que eu posso te esquecer Te amo Faz qualquer coisa por você Quando ele diz Te amo Faz qualquer coisa por você Você me faz Feliz demais Por isso Te amo Muito é lindo que imaginei Te amo Faz qualquer coisa por você Quando ele diz Te amo Nunca mais eu quero te perder Você me faz Feliz demais Por isso Muito é lindo que imaginei Meu amor I love you Meu amor I love you Vou recartar de novo pra vocês Vai, Nascinho Ai Ela se chama Bobó Nossa amiga do bar Recebeu três Agora comprei um paredão E um cordão de ouro Agora sou estou Agora sou estou E perfum E perfum E perfum Agora é minha vez Agora é minha vez Comprei um paredão e um cordão de ouro Agora sou estou Agora sou estou Só como esse cara E perfum E perfum Agora é minha vez Comprei meu carro Comprei meu dinheiro Comprei meu dinheiro Fazendo o mesmo tempo Fazendo o mesmo tempo Se eu não vai ganhar Eu tô Gastando meu dinheiro Atenção aí Atenção aí Da aurora Cerrada Quer casar comigo Amor Quem disse isso é Taixane Olha a companheira E um cordão de ouro Agora sou estou Atenção Jefferson Da aurora Cerrada Agora é minha vez A Taixane É casal de você Ela disse que te ama Agora sou estou Agora sou estou O casal da aurora Cerrada Agora é minha vez Agora é minha vez O casal da aurora Dezenão Quando é minha vez Quando é minha vez Só sai com a elite Fazendo o espaldeiro Sem a traparriar Eu tô Gachando meu dinheiro E chega Quando eu chego na balada Todo mundo quer dançar Isso é do réu E tá botando a aurora Quando eu chego na balada Todo mundo quer dançar Isso é do réu Isso é do réu e tá botando a aurora Quando eu chego na balada Quando eu chego na balada Todo mundo quer dançar Meu prefeito é julho Bracão Bracão Tchau, tchau